Não sei se vocês viram aí quando eu fiz um vídeo de um aparelho que eu comprei da Nokia e acabaram me vendendo um falso mano Que foi aquele celular banana phone da Nokia, não sei se vocês conhecem esse modelo aqui ó Pois bem, me venderam um falso, aí beleza né, não tive como devolver o smartphone e pegar meu dinheiro de volta Deixa ele aqui guardado, tá aqui guardado Mas eu consegui comprar o original somente pra fazer um unboxing aqui pra vocês E mostrar pra vocês um novo sistema operacional que tá vindo em diversos smartphones mais básicos da Nokia Um sistema chamado KaiOS que tem todos os aplicativos e serviços do Google Roda também o WhatsApp e esse modelo aqui em específico que tem algumas características bem interessantes Na verdade esse smartphone aqui pessoal foi lançado inspirado em um modelo original O Nokia 8110 que apareceu no primeiro filme de Matrix Então se vocês querem relembrar esse tempo, assistam o primeiro filme da trilogia de Matrix E vocês verão o smartphone original Nokia 8110 aparecendo nesse filme Então vamos lá conferir o unboxing desse smartphone e comentar mais profundamente sobre ele Sobre o que é esse novo KaiOS que é o sistema voltado para smartphones mais básicos Sim, smartphones, não celulares Vamos lá E aí galera, beleza? Com sessão aqui do canal meu smartphone estou trazendo diversos conteúdos nostálgicos Histórias, vídeos exclusivos, contando histórias de seguidores Mas mano, a galera está gostando muito desse novo conteúdo, desse novo formato que a gente está trazendo aqui no canal Então se você é novo e está acompanhando, tem visto esses vídeos Se inscreve logo, deixa um like e vamos nessa Porque eu estou agora com um unboxing do Nokia 8110 4G Vocês estão vendo aí? Essa é a caixa original, não Esse é o original Eu fiz um vídeo aqui contando a resenha de como foi comprar o smartphone achando que era original Eu não conhecia o modelo original Comprei um falso achando que era original e na verdade era uma réplica E agora finalmente eu estou aqui com o original Então vamos lá abrir agora Na verdade pessoal, ele não está lacrado Então só eu removi isso aqui Aqui ó, a caixa é diferentona né É uma caixa bem simplória Porém elegante também porque é pequena mas é caprichosa né Então aqui você já tira o smartphone através dessa parte aqui Escorregando o smartphone Olha só que belezura pessoal Rapaz, a Nokia faz coisa diferente Em pleno 2020 e a Nokia fazendo coisas diferentes Aí eu fiquei falando com algumas pessoas que eu conheço Que também gostam de aparelhos da Nokia E colecionam celulares antigos da Nokia assim como eu Imagina aí como seria se a Nokia relançasse Alguns smartphones, celulares que foram sucesso no passado Com o KaiOS rodando o WhatsApp Eu perguntei pra muita gente pessoal Que esses celulares aqui ó Se continuasse rodando o WhatsApp Estaria vendendo até hoje mano Agora imagina você A Nokia lançando esse produto aqui Com o WhatsApp no ano de 2020 Eu acho que iria vender bastante Esse modelo aqui, vocês conhecem? Esse modelo aqui eu estou preparando também pra fazer um unboxing pra vocês Tem mais modelo Olha só, esse aqui também foi um sucesso de venda Está na lista dos 10 smartphones mais vendidos do mundo E poderia ser lançado com o KaiOS Imagina aí Agora imagina aí o Nokia 5200 Express Music Com o KaiOS rodando o WhatsApp Mano, um bocado de gente iria comprar Só por causa da nostalgia Agora imagina você também a Nokia lançando aí o 5610 Express Music Com o KaiOS rodando o WhatsApp Com os aplicativos do Google Tudo rodando oficialmente com Wi-Fi 4G Mano, eu seria o primeiro a comprar Agora veja aí O 5310 também Express Music Aquele celular, aquele modelo bem fininho Imagina aí rodando o KaiOS Mas eu sei que muitos ainda não conhecem o KaiOS E a gente vai conhecer agora no unboxing desse smartphone Então deixa eu tirar aqui o restante das coisas que vem na caixa Pra daqui a pouco a gente fazer a inicialização do smartphone, do celular E conhecer esse sistema aí Então tá aqui o fone, bem básico Porém original da Nokia É original da Nokia Rapaz, não tem o nome Nokia aqui não Não sei se é original, mas não faz diferença Eu não vou usar esse fone mesmo Agora bateria sim No mesmo formato dos celulares antigos da Nokia Inclusive essa bateria aqui pode até caber Em um smartphone desse aqui, mano Enfim, tá aqui a bateria O que é que tem mais aqui? Acho que tem que tirar pelo outro lado É isso mesmo? Acho que não Não sei Ah, eu só ia puxar isso aqui E vem mais coisas Tá tudo lá no fundão Aí o carregador O que é que tem mais? Bom, aqui está o carregador Porém original da Nokia Com o logotipo da Nokia Hummm Com cabo micro USB na ponta, né? Mais aquele formato de pininho dos antigos celulares da Nokia Mano, é muito gostoso rever esses celulares sendo relançados Mano, poxa velho Tá aqui o guia aí, mano As instruções, né? O guia bem rápido Porque antigamente os manuais dos celulares da Nokia Viam um livrão, mano E agora é tudo bem simples, né? Porque a galera realmente não lê mesmo os manuais Então tá aí o guia Aqui o carregador original Vamos afastar essas coisas aqui Que agora a gente vai inicializar o Nokia 8110 4G A gente remove aqui a tampa traseira dele É muito legal esses celulares antigos Que tinha a tampa removível da traseira Aí você colocava a bateria Era legal isso porque antigamente Muita gente ao invés de comprar uma bateria extra Porque na verdade não existia A pessoa apenas comprava uma segunda bateria Pra quando o celular descarregar Ele já colocava uma outra bateria Então tá aqui o fundão do smartphone Vocês estão vendo aqui algumas informações Mostrando aqui HMD Global Acho que é assim que se pronuncia Made em Vietnã, né? Foi construído no Vietnã Aqui tem entrada pra cartão SIM, né? Um SIM e um SIM 2 E entrada pra o cartão de memória também Na verdade eu acho que você pode colocar aqui Um micro SIM e um nano SIM Mais um cartão de memória Aqui está a câmera dele, né? De 2 megapixels com um flashzinho Mano, que top, mano É tipo voltar no tempo Mesmo que tenha sido um celular lançado em 2018 Mas é gostoso porque você fica fazendo comparação Com os modelos antigos da Nokia A gente coloca agora a tampa Deixa eu mostrar outras características dele aqui Na parte superior Entrada pra fone de ouvido Entrada pra cabo micro USB Um botãozinho aqui que eu não sei Muito provavelmente pra assistente virtual E olha só pessoal O chique dele é isso aqui Esse efeito deslizante igual do modelo original Aí você atende aqui Aí você bloqueia a tela assim Bloqueou a tela Desbloqueou a tela Por isso que ele não tem a tecla dedicada Pra bloqueio de tela, né? Poxa, é essa é top Deixa eu ver aqui E aí galera, beleza? Já deu like aí, mano? Ou já se inscreveu no canal? Fica aí Então eu vou nessa Aí aqui você fecha E guarda no bolso Então vamos lá, né? Inicializar o smartphone Eu acho que é nessa tecla mesmo Que inicializa Eu não lembro Porque eu só peguei ele uma vez Depois que chegou aqui em minhas mãos Já tenho algumas semanas já aqui, né? Eu acho que não é aqui que liga não Será que é aqui? Vamos ver Ah, agora ligou Aí, tá vendo? O original tem esse diferencial Ele já mostra aqui O logo tipo do KaiOS Do sistema operacional dele, né? Logo na tela de início Powered by KaiOS Nokia Olha só aí Aquela introdução Demorou um pouquinho pra inicializar E falando em desempenho E demora pra inicializar, pessoal Esse modelo aqui Ele vem com processador Snapdragon 205 Ele tem 4GB de memória interna Com 256MB de memória RAM É um modelo bem básico Porém funciona muito bem E vocês vão ver isso aqui Olha só Já tem um aplicativo instalado aqui do WhatsApp Logo de início aqui Tem um aplicativo do YouTube Tem diversos aplicativos A galeria O aplicativo de reprodução de música O rádio FM O relógio O aplicativo de e-mail O aplicativo pra você navegar na internet Tem o aplicativo de vídeos aqui também O aplicativo do Google Que muito provavelmente Vai mostrar notícias aqui pra vocês As últimas notícias Porém é bem basiquinho Como vocês podem ver É realmente pra remeter A uma nostalgia Aí eu quero sair aqui Aí eu clico duas vezes Olha só Tem outro aplicativo Google Maps, mano Que top! Aí você tem aqui O aplicativo de configurações Eu vou acessar aqui Será que eu consigo ver aqui Os toques do smartphone Será que tem aquele toque da Nokia? Muito provavelmente tem, né? Não consegui encontrar Mas tem aqui o aplicativo de calendário, né? Que também é a agenda O aplicativo oficial do Twitter Anotações, né? Bloco de notas Calculadora Né? Gravador de voz Connect Conversor de unidade Ah, interessante, mano Rapaz, a Nokia fez isso mesmo Agora câmera, né? Ah, sim! Tem também aqui, ó pessoal Vocês estão vendo? O aplicativo de loja Que você pode baixar alguns aplicativos Vocês podem notar Não sei se vocês estão conseguindo perceber Mas ele já está conectado ao Wi-Fi aqui de casa Então além do 4G Ele também tem Wi-Fi E tem um aplicativo de loja Vamos ver o que é que tem aqui nessa loja Deve ter pouquinha coisa Mas claro, né? Um sistema operacional bem recente Ponta aí Carregou algumas aplicações Que vocês podem baixar aqui, ó Muitos aplicativos grátis É legal, velho Porque aí você tem uma terceira opção De sistema operacional móvel Para aquelas pessoas que não querem gastar muito Aí você tem a opção de comprar um celular bem básico Para levar para qualquer lugar Porque se o ladrão te roubar Não vai te fazer muita falta Porque é um celular bem barato No entanto, infelizmente Esse modelo não é vendido aqui no Brasil Agora que a Nokia voltou, né? A partir de março voltou para o Brasil Eu espero que eles tragam todos os lançamentos futuros Tá aí, vou sair da loja aqui Aí tem outro aplicativo aqui Tem o WhatsApp Não sei se está cadastrado Não, não está cadastrado Depois eu vou cadastrar Olha, mas aí dá para ver, né? Que é o aplicativo oficial realmente Aí você vai configurar aqui Mano, é muito legal isso, velho Ver o WhatsApp rodando Em um sistema operacional diferente É muito legal isso, velho Mano, tem que digitar igual a antigamente Que viagem, velho Tá aí, consegui fazer uma pesquisa aqui Vamos ver se tem alguns vídeos aqui Para a gente visualizar O canal meu, o smartphone Já para vocês se inscreverem aí Último vídeo que a gente publicou Olha, rodando O YouTube, mano Olha só Cadê o volume? Como é o volume? Nem sei como é o volume Não tem botão de volume É um modelo que eu realmente estou conhecendo, gente Eu gostei bastante, né? Pode ser que a Nokia possa trazer Diversos outros modelos aí Que foram um sucesso no passado Com esse sistema operacional Vamos esperar aí para ver o que vai acontecer Vamos aqui executar rapidamente a câmera também Para a gente conhecer um pouco Olha só a câmera Cadê? Calma, calma lá É porque eu estou conhecendo o celular, pessoal E eu realmente não sei Olha, a câmera é boazinha, viu? Vamos tirar uma fotinha Tirar uma fotinha aqui na pegada Opa! Tem o modo filmagem também Opções Flash desativado Outras opções aqui embaixo, né? Resolução do vídeo Deixar em alta Agora como é que eu faço para visualizar a imagem aqui? Bom, tá aí Essa é a foto que eu capturei Com o Nokia 81 Dash 4G Agora eu queria ver se eu consigo encontrar os toques desse celular Então vamos lá Em configurações Aí tem aqui do lado alguns menus, né? Você coloca para o lado Aí tem personalização, exibir, som Olha só Volume Tom em tons O que é que tem em tons? Toque Nokia Tuner É Legal Aí tem vários outros toques Deixa eu ver se tem algum conhecido aqui Nem para ter aquele futurístico Bom, tá aí, né? Bom Não tem muitos toques conhecidos A Nokia poderia colocar aqueles toques antigos também, né? Dos celulares antigos Seria muito legal Mas possa ser que ela tenha colocado aqui os toques Que vem no modelo original 8110 E tá aí, pessoal Esse é o Nokia 8110 4G Como eu queria que a Nokia tivesse lançado esse modelo aqui no Brasil Não sei se iria vender tanto Mas eu sei que tem muita gente de idade Que não gosta desses celulares mais modernos, né? Com tela sensível ao toque E como esse celular aqui é barato e roda o WhatsApp Eu acho que iria ajudar muita gente Já fazia tempo que eu tava catando esse celular no Mercado Livre, no Alix Mas é difícil encontrar alguém vendendo Porque não é um modelo que foi lançado oficialmente aqui no Brasil E quando eu vi um anúncio lá no Mercado Livre Eu não pensei duas vezes em comprar pra fazer um unboxing aqui pra vocês, pessoal Agora eu tô em busca de outro modelo que a Nokia lançou lá fora também Que vem rodando o KaiOS Que é o Nokia 2720 Flip Vocês já conheceram? Coloca aí no Google Nokia 2720 Flip Que é um modelo também inspirado em um modelo original Lançado há uns 10 anos atrás ou mais Enfim, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado das informações que a gente passou aqui Se inscreva no canal Deixa um like no vídeo Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Até a próxima